Música Estou sem carro hoje Vamos acompanhar dois trampos aqui da prefeitura Multitirão de limpeza Aqui em São Mateus e Sapopemba, rapá De Vampirocleta, rapá Vamos lá, mano Música Música Estou aqui na rua Lírio do Vale Acompanhando aqui o multilão de limpeza da Subpiloutor de Sapopemba Aqui o pessoal da limpeza do Boca de Lobo Porto de Mato Vamos ver se está toda a equipe aqui hoje Essa rua é pequena Só tem uma esquina, não é não, Camil É aqui e o final lá na Artigas Vamos acompanhar, rapá Vamos lá, mano Música 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 Tem um detalhe aqui Terrível, cara Não tem ninguém da subprefeitura Comprou um trabalho aqui Mas a gente vai verificar que tem em conta aqui Para poder falar com ele E enlotecer o trabalho da prefeitura de São Paulo Vamos lá, mano Música 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 Estou aqui acompanhando Acionei o CET Acionei a Sabesp O CET viu A Sabesp já chegou a estar fazendo Mas o fato é Não tem Ninguém Da subprefeitura de Sapopemba Acompanhando esse trabalho aqui Eu liguei para alguns Ninguém atende Chama, chama Tá E não atende Ligo pelo WhatsApp Bom dia E ligo também pelo sistema Do telefonia Ninguém atende E eu tive aqui Fazendo uma verificação Antes Acionei a Sabesp A Sabesp tem que ser feita Veja isso No mesmo dia a Sabesp veio E arrumou Eu não tinha visto Que ele era da Sabesp Eu tinha que morar por Da prefeitura Hoje Eu vi que estava Problema grave lá Acionamos a Sabesp E a Sabesp já está lá A Sabesp faz a parte dela Cidadão Quem está fazendo É a prefeitura Eu sempre digo isso É sempre a prefeitura que peca Mas Está aqui Sabesp Mano Precisa alguém de vocês aqui Aqui na Rua Alheira do Vale Tem um problema da Sabesp Não tem ninguém da subprefeitura aqui Rapaz Manda alguém aqui urgente Obrigado É 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 Prefeito, vou fazer uma denúncia para você, para você, prefeito, que nós somos parceiros e eu não estou aqui querendo entregar ninguém não, porque fazer um trabalho justo, um trabalho sério e um trabalho focado, o fato é, aqui está tendo um mutilão de limpeza, eu acompanho São Mateus, eu acompanho Vila Prudente, eu acompanho Sapopemba e eu acompanho Hermelino Matarazzo, o Oziel, e o Oziel para mim é referência, porque o Oziel está sempre dando lá, orientando, verificando, se antecipando e fazendo dentro das possibilidades, e aquilo que não pode fazer, ele manda como ofício para frente, para fazer o trabalho sério, e aqui não tem ninguém prefeito, ninguém da subprefeitura de Sapopemba, ninguém prefeito, nenhum assessor, o fato é, acionamos aqui a CET, o CET já verificou, acionamos essa vez, que chegou em tempo recorde, já está aqui para fazer o trabalho sério também dela, o fato é, prefeito, é preciso que o senhor também, vou pedir por gentileza, o senhor também, a hora que puder, faça de surpresa, num desses mutirões, e vê se tem alguém, não precisa ser o subprefeito, basta ser alguém representando a subprefeitura, e quem está hoje representando a subprefeitura aqui, ninguém, está só a corpos, as equipes, fazendo o que deve ser feito, a culpa não é do trabalhador não, a culpa é da gestão, prefeito, agora é com vossa excelência, faça o que deve ser feito, porque a gente está aqui fazendo um trabalho sério, dê um like nesse vídeo, juntos, a nós, visão, planejamento, resultado.